Eu sou inevitável. As coisas deveriam ser do jeitinho que o Thanos fala. Pessoalmente, eu faria esse combo sem a armadura, já que o Thanos tem bastante roxo e amarelo, e é isso que faz um combo temático. Então, algumas lutas a gente vai fazer com a armadura e outros sem, e vão ver quem é que se sai melhor, né? Então, se você também tiver um combo temático, é só você sugerir abaixo o personagem, as peças, as cores e tudo mais. E também já vai deixando seu like, se inscrever e tudo mais, Larry Riff. E aí, precisa de um Larry Riff. Vamos começar com o remake de Metal Fight, olha aí, o Sagitário. E lá vem o Thanos, vou começar sem a armadura, porque ele tá temático desse jeito, gente. Com bastante roxo e amarelo. Meu Deus, o Sagitário foi colocado pra fora. E fez o Larry Riff, olha aí. Vai ser meu, vem agora o Thanos, dando lenta, olha a velocidade, né? Balançou bastante, vamos ver do que acontece. Por enquanto, ponta trans, tá ali, mas beleza, a gente ainda não colocou a armadura. Já já a gente coloca, a gente tá fazendo aquela comparação. Por enquanto, até que ele tá indo bem, não foi eclodido, trava infinita, é mamopo do infinito. Vejamos, vejamos, com o Steam ignorado e com o seu trans, olha só, levou a vitória também. E fez o Larry Riff, olha só, pega as luzes, ele tá com ele ar de metal. E agora lá vem o combo do Thanos, tá com a armadura nesse momento. Vamos lá. Gente, mas que eclosão foi essa? De lacerou tanto, que removeu até o frame. Que que é isso, Thanos? Meu Deus. E 3, 2, 1, Larry Riff. Lá vem ele, o do Thanos. E agora lá vem o Odin. Lá vem ele, Odin, muito bem. Lançado com o Sword Launcher, a gente dá aquela medida também na potência. Vê como é que ele tá de desgaste, pra comparar igual com o outro Sword Launcher originalmente. Atenção, olha aí, Odin começando a oscilar. A gente também já vai preparando o próximo combo. Atenção, atenção, Thanos catando ali pelas beiradas. E quem é que leva? Quem leva? Odin também, tá de fora. E 3, 2, 1, Larry Riff. Lá vai o combo do Thanos. E agora lá vem o Endival. Oh! Nossa, eu lucei muito bugado. Vamos ver o Endival que perseguiu o Thanos. Aí sim vem colocado pra fora. Vitória dos heróis, né? Pra ser um do vilão. E 3, 2, 1, Larry Riff. Olha aí, Cosmic Apocalipse. E agora ele fez o combo do Thanos. Vai tentar o Hyperspeed na arena normal, galera. Vejamos o que é que lhe acontece. Vamos lá. A gente tem o Cosmic Dourado. O Chico do Apocalipse colocado redondinho pra fora do B-Station. Próximo adversário. E 3, 2, 1, Larry Riff. Coloquei a armadura. E agora eu vou mandar o combo do Capitão América. Tá com o Quick. Tá aqui o Deep Kanox com o Metal Sheep. Tá com o Serbio Vermelho. Eu coloquei o Framing Mitchell porque o Wall raspava muito. Então a gente tá tendo aqui Thanos contra o Capitão América, meus amigos. Vejamos quem leva a melhor atenção. Capitão América com o Kanox refletindo os ataques. Por enquanto tá indo bem. Tá aqui o combo com bastante azul, branco e vermelho. E eu acho que ele vai levar a melhor. Eu acho que o Capitão América vai levar a melhor. Que que é isso? Tinha que ser ele. Vitória no Capitão América. E 3, 2, 1, Larry Riff. Olha o Sapomb. Olha o combo do Thanos. Dessa vez tá com a armadura. Vocês podem ver. Ele ficou esse contorno vermelho maior. Eu prefiro ele sem. Mas a gente também tá vendo aqui a potência. Que a camada de energia do Big Bang Gênesis também tem. Vamos lá enfrentando o Sapomb. Ele tá bem verde aqui. Inclusive eu também tô planejando um combo do Hulk. Utilizando essa camada de energia. Thanos também levou a melhor. E a gente continua trazendo mais oponentes pro roxão aqui. Dessa vez vamos mandar o Death Diablos que toca a ponta. Bullet. Lá vai ele. E agora. Também colocou pra fora. Com um único impacto. Vamos trazendo os oponentes. O Omni Base saiu depois que ele saiu do combate. E 3, 2, 1, Larry Riff. Lá vai ele. E desde fácil eu lancei ali pro Apocalipse Blade Launcher. E vamos vendo como é que ele se vira contra o combo do Thanos. Se essa armadura vai apetar no roubo de giro ou não. Vamos vendo aqui os ataques da CV. Jogou pra longe. Aquela atacada da armadura. Jogou pra trás outra vez. Mais uma. Mais uma. Vejamos, vejamos. Ele tá segurando ali no centro do meio stage. Uma vez que tem ali a ponta trans. Bicho é o tipo equilíbrio. Olha aí esse impacto crítico. Pera aí. Vai caindo. E o Pabco ganhou do Thanos. Nada mal mesmo. E 3, 2, 1, Larry Riff. Olha só. Naked Diabolos. Naked Goku. Lá vai o Thanos. Inclinado. Vamos vendo. O Kill War. Pronta. Jogou pra trás. Ponta wave muito boa. É uma ponta que a mente precisa estudar bastante. Tinha que ela tem vários potencial. Deixando lá em cima. Esse aí acaba mil e uma utilidades. Vamos preparar aqui também o próximo oponente. Quem é que vai levando a melhor? Thanos. Infeitando o Diabolos. Pelo lado é o Naked Diabolos. Atenção, atenção. Continua segurando sua posição no bestejo. Naked Diabolos. Continua insistindo muito. Ele não desiste. E o Thanos também vai caindo. Chama ele pros Vingadores. É isso mesmo. Os adversários continuam aparecendo. Vamos agora mandando. Atenção. Tem 2, 1, Larry aí. Tô mandando vários biscanhotos agora, né, gente? Vem aqui. King Helios. King Helios. Veio pra cima. Parece que o Thanos não tá enfrentando muito bem os biscanhotos que giram pra esquerda, viu, gente? A gente tá mandando vários biscanhotos agora. E ele aí tá tendo dificuldade com a maioria. Vejamos. E agora lá vem ele. Caramba, eles com suas lâminas aí que vão ficar cansando o oponente. Seu brilho azul ali ao redor. A gente precisa unir os chassis coloridos, hein, Takara? Dá uma sorte aí pra mim quando o meu World Speed vai chegar, por favor. Seria muito bom. Porque a maioria dos nossos comos que querem o amarelo tem que utilizar o extingue dourado. E foi vitória do Helios. E aí quando a gente tiver um 2B amarelo, vai facilitar a nossa vida aí. 3x1, Larry. Vamos lá. Eu nunca tirei um gol de turbo. Nessa de GT. Então quem sabe pelo menos um chassi colorido. Por favor, Takara Tome. Facilita aí pra nós. Eita. E o Longo desequilibrou várias vezes. Olha só. Deu uma batida ali que o Thanos até deu um pulo. Continua batendo. Vamos. Olha. Não desiste. Olha só. O Thanos conseguiu segurar bem o Longo. O Thanos segurando o Longo. Mas agora vai cair. Agora sim. E o Rage Longo nos levou a melhor. E 3x1, Larry. Olha aí, ó. Tem que ter prestigado. E agora vem o Thanos. Charge Metal. Patrulhou ali nas bordas. E agora vamos vendo. Ele tá com suas asas ativadas. Vai preparando pra bater. Olha só a altura do barulho e desses impactos. Fechou as asas. Fechou as asas. Vai botar o oponente pra fora. Parece que é isso mesmo. Tá indo pra fora do combate pra raspou o chão. Raspou o chão. Oh, gente. A gente deu um empate aqui, hein. Os infinitos agora. 3x1, Larry. RIP. Olha só. Vai pro Calipse. E agora vem o Thanos. Thanos dessa vez de armadura. Nossa. Tira o armadura. Tira o armadura, gente. Tira o armadura do combate. Meu Deus. E mesmo assim ele levou a melhor. Impressionante. E 3x1, Larry. RIP. Olha só o Wild Dragon que tem agora. Thanos. Vamos lá. Jogou pra fora já. Então vamos aproveitar que você tá aí. Vamos terminar com o Valiante Lúcifer. Vai barreir a roxa pra enfrentar o roxão também aqui. Vejamos. Ah, Valiante Lúcifer. Acho que ele vai levar melhor. Vamos lá. Volta móvel segurando bem. Chega. Vou finalizar o trabalho igual o Capitão Marvel. É isso aí. E o Valiante Lúcifer terminou o serviço. Meus amigos, este foi o combo do Thanos. Sugerido por vocês aqui nos nossos comentários. Depois escolhido ontem na guia Comunidade agora com vocês. De um que outros combos temáticos vocês querem aqui no canal. É só vocês escolherem as peças. Dizer o personagem. As cores. E porque a gente tem que combinar. Por exemplo, justamente. Trans, Thanos. Tipo Equilíbrio. Equilidade com as coisas devem ser. E tudo mais. Amanhã. Pra quem votou no Lord Spies nesse ciclo. Restaurado com o Blitz. E com o Dimension S. Chegou a sua vez. Vamos agora pros comentários gold. Do nosso último envio. Viu pessoal? Muito obrigado. E até a próxima.